Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você do signo de Capricórnia. O que esperar para as próximas 48 horas? E nós vamos começar esta leitura sobre os próximos dias, sobre as próximas 48 horas, com a carta à temperança. Olha só, carta da temperança abrindo esta conversa do signo de Capricórnia, depois nós temos três de paus. Você está mais do que pronto, mais do que preparado, não adie mais. Você anda adiando uma coisa para resolver, enfim, para fazer, está na hora de passar a ação. Quatro de copas. Carta do Eremita, um pouco de reflexão, não faz mal a ninguém. Rei de paus. Dez de paus, olha só, do rei para o dez de paus. Final de caminhada aqui. Boas notícias no amor, com o Pagem de Copas. Carta, o carro, e depois vamos tirar só mais uma aqui, que é a carta da força. Muito bem, carta da força abaixo do dez de paus. Temos que conversar sobre isso, não é? Quem é que está vivendo um momento difícil, um momento complicado aí, escreva aqui nos comentários. Mas eu estou falando de uma complicação, de um momento difícil, daqueles que a gente não esquece mais. Eu não estou falando daquelas dificuldades que a gente vai viver ao longo da vida, né? Mas, vamos começar pelo início. Primeira carta, a carta da temperança. E eu quero levar a conversa já para outra esfera, para outro lugar. Carta da temperança. Preste atenção nos seus sonhos, nos próximos dias. Preste atenção aos sinais repetidos. Preste atenção aos números repetidos, horas repetidas, ok? Lá no meu outro canal, Místico Zen, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre horas repetidas, números repetidos. Entra aqui no YouTube e pesquisa por Místico Zen. E depois lá você vai encontrar este vídeo. Porque se você tem visto números repetidos, escreva aqui nos comentários se você tem visto. Pode ser um sinal importante. Nas próximas horas, você vai receber uma mensagem importante sobre uma determinada situação, sobre algo importante na sua vida neste momento. E também tem a ver com você sentir a presença de alguém que já partiu, que já passou por outro plano. Um anjo da guarda que olha por você à distância. Carta da temperança. Abrindo aqui esta leitura com uma mensagem importante para você sobre as próximas horas. Olha só. Três de pausas. É assim. Às vezes a gente fica adiando, fica postergando, fica procrastinando e não faz o que precisa ser feito. Você está mais do que pronto, mais do que pronto. Olha, o que é que tem aqui no seu caminho com este três de pausas? Progresso. Então as coisas vão andar para frente. Podem não andar na mesma velocidade que você está pensando, só que assim, você tem que sair, se for o seu caso, você tem mesmo que sair deste lugar onde você fica pensando como é que vai ser, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Siga em frente. Não tem mais que se preparar. Você está pronto para dar este passo. Pelo menos o primeiro passo, porque existem questões na nossa vida que a gente não resolve de uma vez. Mas esta carta, ela está dizendo, olha, não espere mais, não adie mais. Você vai perceber um grande progresso se você começar a seguir em frente com os seus planos. E você, três de pausas tem a ver com isso, você, quando você começar a fazer o que quer que você tenha que fazer, esteja aí adiando, enrolando, se preparando, não é? Você vai pensar assim, meu Deus, por que é que eu não comecei antes? É isso que eu quero dizer. Você está pronto, você está pronta. Então, não tem mais o que se preparar, ok? Siga em frente. Às vezes, mesmo que você acredite que você ainda não esteja preparado, não esteja preparada, siga em frente, porque o que falta, este restinho que falta, este pedacinho que você acha, o que você acredita que falta, ele vai ficar mais claro ao longo do percurso. Mas se você não fizer o percurso, você nunca vai saber, ok? Então, não adianta nada você ficar aí na posição onde você está esperando as coisas clarearem na sua mente. Quatro de copas é uma carta que fala de insatisfação. Você está aí, talvez, insatisfeito com alguma área da sua vida, não é? E é aquela área só para que você situe isto na sua vida, porque para cada pessoa vai ser uma área diferente, né? Para alguns vai ser a área do trabalho, para outras pessoas pode ter a ver com amor, enfim, com relacionamento. Mas é uma área, o quatro de copas está falando daquela área que está parada. Parece que não acontece nada, não muda nada, está tudo sempre a mesma coisa. E aí a pessoa, ela fica assim nessa posição, né? Ela fica nessa insatisfação, parece que não muda nada. Pior, vai pesar muito mais o quatro de copas quando a pessoa, ela está numa situação realmente que ela já está de saco cheio de estar naquela posição. Ela não, ela não, ela, 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 porque começa a mexer com uma coisa complicada que é, e que não pode ser alterada, não é? Que é a esperança. A pessoa vai perdendo a esperança, ela vai deixando de acreditar. Mas ela não percebe também que ela está neste estado já quase perdendo as esperanças, porque ela não fez muita coisa para mudar esta situação. Ela não conseguiu olhar para esta situação de outra forma. Agora, o que eu quero dizer sobre esta carta e sobre as suas 48 horas, próximas 48 horas? O quatro de copas está falando de algo inesperado, algo que vai surgir aí nos próximos dias de uma forma inesperada e que para alguns de vocês vai ser algo que vai acontecer no momento certo, na hora certa. Mas, assim, algo que vai surgir do nada, de onde você menos espera, ok? Então, pode ser uma solução, pode ser uma resposta que você está procurando, pode ser uma solução para um problema que você esteja vivendo, pode ser algo que vai movimentar isto, mas é algo de fora. Ou seja, preste atenção à sua volta ao seu redor. Eu já comecei essa leitura chamando a sua atenção para a importância de, nos próximos dias, você prestar atenção aos sinais. Lembra da carta da temperança? Então, realmente, esteja atento, esteja atento. Agora, não é sempre... Nunca é exagero, né? Isso que eu quero dizer, você fazer uma reflexão, né? Talvez esteja na hora de você refletir. Refletir sobre a sua vida, não sobre os seus problemas. Eu estou falando de você pensar no ponto onde você está, como é que você chegou aí, o que aconteceu, sem apontar o dedo para ninguém, sem colocar a culpa em ninguém, sem falar de responsabilidade, fazer um balanço. O Eremita está pedindo isso, está falando sobre isso, sobre esta urgência de você rever os seus últimos passos. Será que você quer continuar seguindo este caminho que você está seguindo? Ou será que é melhor você fazer alguns ajustes nesta rota que você está seguindo? O problema, muitas vezes, é esse. A gente não para para pensar nisso. A gente vai, 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 segue, 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 sem pensar se a gente quer realmente aquilo que a gente está buscando, ou quer fazer realmente aquilo que a gente está fazendo. Então, está na hora de você fazer uma reflexão, um balanço sobre a sua vida. Aproveita os próximos dias para fazer isso. Você vai ter uma luz muito importante. Até porque o Eremita está exatamente abaixo da carta da temperança, que é a tal carta que eu falei. Presta atenção aos seus sonhos, presta atenção. Então, realmente, nos próximos dias, esteja ligado, esteja ligado aos sinais, à sua energia, a tudo que está acontecendo à sua volta. Agora, existe aqui uma questão incontornável, que eu tenho que falar, porque as cartas estão juntas, elas estão na mesma coluna. Eu tenho o Eremita, tenho o Temperança por cima. São três fileiras de três cartas. Temperança, Eremita e Temperança, Eremita, em muitos casos, pode ter a ver aqui com uma reconciliação. Uma volta, eu estou falando só de relacionamento e temperança com Eremita. Reconciliação e também é um sinal, justamente, para você ficar atento, porque talvez as coisas não aconteçam tão rápido. As coisas na sua vida, em geral, não aconteçam tão rápido como você gostaria que acontecesse. Ok? Isto, algo que você já pode esperar aí para os próximos dois dias. Mas, para alguns de vocês, tem a ver com uma reconciliação, um relacionamento amoroso. Depois, nós temos o Rei de Paus. E o Rei de Paus está em uma posição importante, eu diria até estratégica. O Rei de Paus, meio, ele está exatamente no centro dessas nove cartas que eu coloquei aqui para esta conversa. Então, o signo de Capricórnio. E o Rei de Paus, ele está chamando a atenção para a importância de você tomar as rédeas da sua vida. Não fica esperando as coisas acontecerem. Não fica esperando as coisas acontecerem, as coisas caírem do céu. E eu não estou dizendo que você está fazendo isso. Eu estou dizendo que é importante você focar a sua mente, de preferência, todos os seus esforços. Às vezes não é possível, né? Mas focar toda a sua energia, todos os seus esforços, para você se colocar em uma posição melhor. Principalmente em uma determinada área. Porque, às vezes, tem áreas que está tudo bem. Áreas da nossa vida que está tudo bem, que a gente está até satisfeito. Mas, claramente, com aquele quatro de copas ali em cima, existem áreas na sua vida que você não está satisfeito. Então, esta área com a qual você não está satisfeito, não está satisfeita, provavelmente você está na posição do, ou de passageiro. Você está na posição do passageiro. A ideia aqui do rei de paus está chamando a sua atenção para você passar para a posição do motorista, do condutor da sua vida. Tomar as rédeas da sua vida. Então, quem é que manda aqui? Não coloque as decisões importantes sobre a sua vida nas mãos de outras pessoas, ou em situações que são externas a você. Está na hora de você ir lá e fazer e acontecer. Agora, o rei de paus está abaixo do três de paus. Lembra que eu falei, quando eu estava falando do três de paus, olha, você está adiando, você está pensando, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que pensar mais no que eu vou fazer. E eu disse, não, chega de se preparar, começa a fazer, porque durante o percurso você vai encontrar as pessoas certas, você vai encontrar as soluções que você ainda não consegue prever. Está o rei de paus embaixo. O rei de paus é um empreendedor. É um empreendedor. Ele cria o próprio caminho dele. Se for este o seu caso, e eu estou falando só para essas pessoas que estão pensando em empreender, pensando em monetizar algum talento especial que tenham, ganhar um dinheiro extra, está na hora de você fazer isso. Já passou da hora. Já passou da hora. Porque o três de paus está em cima do rei de paus. Portanto, está dizendo que realmente está na hora de você tomar a frente disso e isto vai te colocar numa posição melhor. Então, aproveita para fazer isto já nos próximos dias, nas próximas horas. Depois do rei de paus, eu tirei esta carta aqui, o dez de paus. E o dez de paus é uma carta que fala de uma caminhada difícil, fala de uma fase difícil, fala de uma fase de estresse. A pessoa está cansada. Ela vem lutando, 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 lutando. E ela está naquele momento em que ela está bem cansada. Ela está sobrecarregada. E é uma carta que fala do final deste ciclo. Então, para alguns de vocês, para alguns de vocês do ciclo de Capricórnio, é o final de um ciclo difícil. Você já está no finalzinho. Se você vem passando um ciclo difícil, e é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa está passando um ciclo difícil em termos de trabalho, outra pessoa está em termos de amor, outra pessoa tem a ver com as finanças. Não importa. Às vezes é a vida toda que parece que está dando tudo errado. Não acontece nada no mundo é nada. 10 de paus está dizendo, olha, está chegando no final. São os últimos passos. Então, não desista. Não baixe os braços. Se você está naquela posição que você já está pensando, olha, não aguento mais, eu vou desistir, porque não muda nada, está sempre a mesma coisa. Não faça isso. Porque você está mesmo na reta final. As coisas daqui para frente vão começar a evoluir para outra direção, para uma direção melhor, porque você está no final de um ciclo difícil. E aí, a gente tem o Pagem de Copas. Fala de boas notícias no amor. Pagem de Copas fala de algo que vai acontecer aí já nos próximos dias e vai colocar um sorriso no seu rosto. Talvez, por que não, o início de um novo relacionamento, um compromisso no amor. Talvez você estabelecer um compromisso com uma determinada pessoa. Mas eu sempre olho para esta carta e penso naquele momento em que a pessoa está se apaixonando. Ou vai, ou está prestes a se apaixonar. Então, eu vejo isto no caminho de alguns de vocês, do signo de Capricórnio. Uma paixão, você, sabe, despertando interesse por alguém. Ou o contrário, alguém despertando interesse por você nos próximos dias. Vamos lá. E a gente tem a carta do carro. Olha só. O carro aqui está dizendo exatamente isso. Você está na direção certa. A vida está começando a se encaminhar. Lembra que eu falei há pouco para você não desistir que daqui a pouco as coisas vão... Você vai começar a ver este caminho cada vez mais claro. A carta do carro tem a ver com isto. E só para chamar a atenção de uma coisa importante aqui. A carta do carro está na coluna do centro que tem o carro, depois tem o rei de paus e o três de paus lá em cima. Gente, está na hora. O que é que você está esperando para viver a sua vida? Lembra que eu falei que eu dei aquele exemplo do... Eu citei você sair do banco do passageiro e passar para o banco do motorista para a posição do condutor. Está na hora, olha. A carta do carro está falando disso. De você direcionar a sua vida. Mas também fala que algo vai surgir aí já nos próximos dias que vai te dar essa direção. Ou pelo menos vai te dizer, olha, meu amigo, minha amiga, você está na direção certa. É por aqui, continua por aqui, continua seguindo em frente. Não pare. Agora, é uma carta que fala de movimento também. Fala das coisas avançando. Fala de algumas coisas também se desenvolvendo. É uma boa carta. É uma boa carta. Então fala de avanços. Fala de evolução. O três de paus que está lá em cima é uma carta de evolução. A carta do carro também é uma carta de evolução. E eu vou mostrar mais esta carta aqui, que é a carta da força, que está aqui basicamente dizendo o seguinte, você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina e você consegue chegar muito mais longe do que você pensa. As limitações que você acha, que você acredita que você tem neste momento, só existem na sua cabeça, na sua mente, por causa de coisas que aconteceram nos últimos tempos ou que não aconteceram. Muito importante dizer que a carta da força, quem é que está por cima aqui da carta da força? Está o dez de paus, aquela carta que eu falei do estresse, de uma fase em que você vem lutando, lutando, lutando e parece que nada sai do lugar. E está em cima também, ou em cima desta carta está o quatro de copas, aquela carta da insatisfação, você está insatisfeito porque as coisas parecem que não mudam. Mudam sim, mas são pequenas mudanças que às vezes a gente não dá valor, mas as coisas estão evoluindo devagar, estão mudando devagar, tenha paciência, não desista. Você está quase lá, você está quase rompendo uma barreira importante, uma fronteira importante na sua vida neste momento e eu penso que nos próximos dois dias você vai ter uma resposta, uma direção mais clara para você sobre o caminho que você precisa seguir nos próximos dias ou daqui para frente na sua vida. Tudo bem, signo de Capricórnio, esta foi a minha leitura para você. Como sempre, eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Deixe aqui o seu comentário, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, se inscreva aqui no canal, siga o nosso Instagram, Místico Zen, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!